É Tô Chorar, É Tô Gás É Tô Chorar, É Tô Gás É Tô Gás É Tô Chorar, É Tô Chorar, É Tô Chorar É Tô Chorar, É Tô Gás É Tô Chorar, É Tô Gás É Tô Chorar, É Tô Gás A CIDADE NO BRASIL O que vem a rituar, que da lei de esse é pra O que vem a rituar, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que de poder só me encerrarai Na minha mulher já vencerá, vai O que vem a rituar, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que do leite me dão por rituar Que de poder só me encerrarai, que do leite me dão por rituar Que do leite me dão por rituar Que do leite me dão por rituar